Utopia é o impossível? Utopia é ideologia? Utopia é alguma coisa ideal? Não. Nós precisamos distinguir essas coisas muito bem, porque elas aparecem emboladas na conversação e muitas vezes dificultam de maneira extrema o entendimento dos estudantes quando nós tratamos isso filosoficamente. Utopia é utopos, o não lugar, o lugar nenhum. O que se está falando do lugar nenhum? O que é o lugar nenhum? É aquilo que não é lugar, você não ocupa, você não anda nele, você não o aproveita, porque você é um corpo que precisa de um espaço, de uma história para existir e portanto você precisa de um lugar. Neste não lugar você não está, você não pode viver. Então a utopia é isso, é o não lugar, é o lugar que não se caracteriza como lugar. Mas ela pode sim ser possível. Então não confunda a utopia com o impossível. Por quê? Porque você pode muito bem, em tese e até mesmo, dependendo das condições tecnológicas, realizar a sua utopia. Então em tese ela pode acontecer e mesmo na prática você pode imaginar que ela esteja para acontecer. Depende das condições. É claro que as grandes utopias, as utopias clássicas lá, desde o Thomas More, colocam uma situação de tamanho detalhismo, cidades de tamanho detalhismo de realização, que elas são feitas exatamente para mostrar que aquilo não é um lugar. que é feito aquilo para contrapor as sociedades existentes reais, de modo que você tenha o não lugar comparado com o lugar. E a partir daquilo que você não ocupa, você possa modificar aquilo que você ocupa. As utopias, portanto, elas são protótipos de filosofia moderna, protótipos de crítica social. Mas, elas não são o impossível. O impossível tem outra característica. É por isso que Derrida podia muito bem não gostar de utopias e, ao mesmo tempo, ter um certo prazer em falar de aporias, onde o impossível dava base para o possível. Derrida dizia que a dádiva, o dom, o presente, é alguma coisa que só tem sentido de se fazer como presente, como dom, como dádiva, como alguma coisa que é entregue sem que nada se tenha em troca. Mas, ele dizia que todas as vezes que você entrega algo para alguém, mesmo que seja uma expressão de agradecimento, a hora que você entregou a alguém, o outro que faz uma simples expressão de agradecimento, já se põe na obrigação de retribuir, mais cedo ou mais tarde, mais forte ou mais fraca, essa intenção de retribuir. Então, a troca se institui na hora da dádiva, do presente, e, portanto, ela elimina a dádiva. Quando a dádiva se realiza, ela se perde. Mas, sem o impossível da dádiva, sem você ter essa dádiva impossível de se realizar, você não pode realizar a dádiva, ainda que ela, na hora que se realiza, se transforme em troca. Ou seja, o impossível é fundamento para aquilo que ocorre. Então, esse raciocínio dele dá a morte, que é uma situação aporética que ele põe para a hospitalidade, que ele põe para a justiça, que ele põe para a democracia, uma série de outros elementos éticos que ele discute no final da sua carreira, são elementos que mostram que o impossível não é da ordem da utopia, porque o impossível é impossível, em base para aquilo que ocorre. Enquanto que a utopia não é o impossível, ela é aquilo que não tem lugar, mas que nós podemos muito bem pensar em tese na realização dela. Bom, se nós pensarmos nesses dois parâmetros, nós temos também que diferenciar um outro elemento que aparece muitas vezes nesse conjunto, que é a ideologia. Então, ideologia aí é diferente. Ideologia não é ideário. O ideário muitas vezes confunde, fala assim, eu tenho uma ideologia política. Não, você tem um ideário político. Porque se você tiver uma ideologia política, ela é alguma coisa que é mais do que um ideário e é menos, porque ela tem uma parte de verdade e uma parte que, se pondo como verdade, é o falso. Essa é a característica da ideologia. Ela tem um pé na propaganda. Ela tem um pé que, se fazendo verdade, se põe como mentira. A ideologia, por exemplo, você pode citar aí os exemplos de falsa universalização. Por exemplo, você tem um elemento que é particular, um acontecimento particular, que você universaliza, dá a impressão de que essa universalização é possível, mas essa universalização é uma generalização mentirosa. Ela não pode ocorrer. Ela ocorre, ela tem força e, no entanto, quando você a analisa, você vê que ela não é uma universalização legítima. Por exemplo, aí nascem os vários preconceitos, as várias tentativas de você contar a verdade e, ao contar a verdade, fazer com que se espraie o falso e, às vezes, até o mentiroso. As clássicas ideologias, por exemplo, Karl Marx dizia que o liberalismo é uma ideologia, porque ele prega a liberdade, ele prega, por exemplo, a igualdade, mas, ao pregar a igualdade, ele o faz só com igualdade perante a lei. E ele põe a igualdade perante a lei como sendo toda e qualquer igualdade. Ele universaliza a igualdade. E ele não pode fazer isso, porque a igualdade perante a lei é uma parte da igualdade. Há muitas coisas que precisam ser iguais até para que a liberdade perante a lei ocorra. Então, Karl Marx dizia que o liberalismo é uma doutrina verdadeira, mas, ao mesmo tempo, ideológica. E pode-se fazer esse raciocínio do Marx para várias coisas, inclusive, para algumas diretrizes de uma doutrina que ele gostava muito, que era o socialismo. Agora, tudo isso também é diferente de filosofia. Principalmente a distinção que nós devemos fazer entre ideologia e filosofia. Quando ele fala assim, qual é a ideologia que está por detrás? Não existe ideologia por detrás. E essa é a diferença grande com a filosofia. A filosofia pode estar por detrás. O que está na frente é a ideologia. Quando você tem as caravelas, portugueses ou espanhóis, chegando, o que vai na frente? Vai a filosofia ou vai a ideologia? O que é a cruz das caravelas? É uma religião transformada em ideologia. É a propaganda. Ela chega primeiro. Primeiro, a filosofia, as bases marítimas, as grandes questões do comércio, as grandes questões do tratamento com os novos povos, tudo aquilo que é da origem da doutrina e da discussão filosófica. Afinal de contas, você vai encontrar outros homens. Vamos considerá-los homens ou não vamos considerá-los homens? Essa discussão é filosófica. Mas o que vai na frente para dizer não, não são homens, é a cruz, é o ideário ideológico. Então, filosofia é investigação sobre o mundo e sobre os homens. Mas, isso tem a ver com ideologia, que é muitas vezes um saber já feito para dizer olha, nós chegamos e nós somos os certos, os verdadeiros, os corretos. Agora, quando nós podemos fazer toda essa diferenciação, nós podemos ver que a utopia, o impossível, ideologia e filosofia têm as suas bases bem, muito bem recortadas, aí sim, nós podemos começar a transitar melhor pelos textos filosóficos e ficar atento para quem fala com a gente não distinguindo isto. Por exemplo, agora é uma modinha, que é vamos pensar pela própria cabeça. Todo mundo fala ah, eu penso pela própria cabeça, eu sou um indivíduo, eu não sou comandado por ninguém. Só que pensar pela própria cabeça é se livrar, muitas vezes, de uma doutrina para propagar outra. Tem uma série de pessoas aí publicando livrinhos que parecem ser de filosofia, mas no fundo é um tipo de autoajuda, olha o sujeito disso. Se você pensa assim, você não está pensando pela própria cabeça. E aí você vai ver o que é pensar pela própria cabeça, é pensar contra a esquerda, é pensar à direita, ou seja, é pensar com a cabeça do Mussolini. Qual é a grande vantagem que você está fazendo aí de dizer que está pensando pela própria cabeça e sendo corajoso? Não, você está sendo, é apenas um seguidor crítico, enquanto que o outro é um seguidor talvez crítico. O cara de esquerda pelo menos sabe quem ele está seguindo e o cara de direita pensa que não está seguindo ninguém. Ou vice-versa também, dependendo da situação histórica. É preciso mais do que isso para pensar com a própria cabeça, é preciso investigação, reflexão conjunta, corajosa, investigação contra você mesmo, contra aquilo que você acredita. e aí você começa a pensar pela própria cabeça e fazer pela filosofia e pela filosofia menos pela ideologia. Pois bem, eu espero que isso tenha ajudado você na sua reflexão e conquistado você aí para o pensar filosófico. É isso.